...sobre como não ferrar com ela. Eu sei que aqui a gente tem um monte de desenvolvedores, empreendedores, gente que não é da área de UX especificamente. E a minha palestra é direcionada para vocês e também para, porventura, se tem alguém de UX também participando. Eu vou aprofundar um pouco em alguns assuntos e outros assuntos, eu acho que pode ser de interesse comum para todo mundo. Então, como eu estava comentando, primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o que é UX e sobre os entregáveis, sobre o antes e o depois da área, sobre um problema que a gente tem hoje e um ponto de vista de como procurar solucionar isso sobre essa questão que eu tenho acompanhado que está rolando. Eu trabalho na área de User Experience há aproximadamente oito anos, eu sou formada em Design, mas eu também tenho um background técnico, eu fiz processamento de dados no colegial, então aprendi Pascal, Cobol e umas coisas bizarras, fiquei meio traumatizada e aí, putz, eu sempre gostei de desenhar e optei por Design. Mas durante a faculdade eu acabei indo meio que por um caminho de ergonomia, fiz uma iniciação científica na área e achei bem legal, gostei e logo depois... Logo depois eu já comecei a trabalhar numa empresa, uma consultoria de usabilidade, eu entrei lá totalmente como uma aposta, entrei para diagramar relatório de teste de usabilidade, mas como era uma empresa super pequena, eu vi que tinha possibilidade de eu começar a me desenvolver, de aplicar testes e de fazer análise, então foi uma aposta que deu muito certo. Já trabalhei em agência, cliente e consultoria e, cara, continuo aprendendo para caramba e me apaixonando pelo que eu faço a cada dia, porque as coisas mudam muito e ficam cada vez mais interessantes. E eu digo isso pela minha própria família, então a imagem está horrível, mas as coisas têm mudado com uma rapidez muito grande e eu estou achando isso sensacional. Antes eu tive uma puta dificuldade de explicar para os meus pais, para a minha família o que eu fazia e hoje o meu pai, de 57 anos, que não acessava a internet até um ano atrás, hoje ele compra a peça de bicicleta no Ebay, paga com Paypal e montou uma lojinha no Mercado Livre. A minha mãe, ela vai me matar se ela descobrir que eu falei isso aqui, mas ela comprou um Kinetic e ela adora ficar dançando Lady Gaga na frente da TV. E ela lê Catilene também. E a minha irmã, que é a pessoa mais pondura, que eu já conheci, ela gastou uma grana para comprar um iPhone. E é o negócio que ela mais gosta, o investimento que ela mais curtiu fazer. Então, as possibilidades são imensas e a tecnologia está cada vez mais presente na vida de todo mundo e eu estou podendo acompanhar isso na minha própria família. Isso está muito legal. Hoje eu trabalho na Telefônica, barra Vivo. Eu não sou atendente de Telemarketing. Sempre que eu falo que eu trabalho na Telefônica, ou as pessoas querem me bater para reclamar de algum produto, ou elas acham que eu trabalho com Telemarketing, mas não. E eu estou lá há sete meses, então eu estou naquele período entre, putz, não tenho ainda um produto lançado, mas a gente está desenvolvendo coisas bem interessantes lá. A área aqui no Brasil tem sete meses, eu fui a primeira contratada, mas ela já está bem madura na Espanha. Então, a gente pega algumas boas práticas deles lá. E o nosso desafio é criar e lançar produtos no mercado aqui, produtos que sejam legais e que as pessoas curtam usar. Isso é difícil para caramba. Bom, afinal, o que é User Experience, o X? Acho que essa imagem aqui traduz bem uma analogia do que é. A parte visível do iceberg é o que fica para o usuário, é a experiência que ele tem com o seu produto. Mas tem um monte de camadas embaixo desse iceberg, que são enormes e que dão trabalho para caramba, que possibilitam essa experiência. Então, você só tem essa parte visível e a parte de baixo imperceptível, quando o trabalho de baixo foi muito bem feito. E acho que essa é a melhor analogia, talvez. E aqui esse gráfico, ele mostra bem quais são os elementos da User Experience. Então, você tem as necessidades do usuário, os objetivos que esse site ou produto tem que ter. Você tem as especificações funcionais, os requerimentos de conteúdo. E aí você já vai para uma parte mais estrutural, de design de interação, de arquitetura de informação, para depois você chegar no visual design, que é o layout das coisas e as coisas implementadas. Então, você tem várias camadas empilhadas para mostrar essa interface para o usuário. E aqui, o que uma pessoa que trabalha com User Experience faz? Quais são os entregáveis? Esse mapinha é legal porque mostra de uma forma bem abrangente quais são esses entregáveis. Então, tem desde a parte de pesquisa, que é mais essa parte de cima, personas, cenários, analytics. A parte mesmo de desenvolvimento de artefatos, que são os wireframes, storyboards, os protótipos. E aí uma parte mais de design visual mesmo, que são aplicação de padrões de design, de guias de estilo, para depois você ter os planos de lançamento desse produto. Aqui eu separei os mais comuns. O pessoal que trabalha com User Experience geralmente costuma desenvolver esses entregáveis que estão circulados aí. É o lugar comum da área. Todo mundo que trabalha com User Experience já, provavelmente já, deve ter desenvolvido alguma coisa desse tipo. Então, aqui eu vou passar um pouco por esses principais entregáveis. Você tem o inventário de conteúdo, que é a estruturação da informação. Então, o seu cliente ou você mesmo vai juntar quais são as informações que vão estar nesse produto. E geralmente você vai estruturar elas numa planilha. Essa planilha vai conter a hierarquia desses conteúdos. E serve como um mapeamento para você ter, olha, é isso que vai ter no meu produto. E é essa informação que eu vou trabalhar nas próximas fases do projeto. Depois você estrutura essa informação no sitemap. Que nada mais é do que uma espécie de fluxograma desse conteúdo. Mostrando por onde que o usuário vai percorrer, quais são os caminhos possíveis, quais são os crosslinks entre as páginas ou as telas. E esse é um bom documento para mostrar tanto para os stakeholders, para os donos, para quem paga pelo projeto. Quanto para ter uma ideia do que o usuário vai percorrer de conteúdo no seu site ou no seu produto. Você tem os task flows, que aí é você pensando mais em casos de uso que esse usuário vai ter no seu produto. Então, quais são as principais funcionalidades e quais são os caminhos que o usuário vai percorrer no seu produto. Quais são as telas, os principais fluxos. E isso é uma fotografia interessante para você detectar onde você pode cortar. Porque quanto mais simples é o seu produto, mais as pessoas vão conseguir interagir com ele de uma forma intuitiva. E aí o clássico Airframe, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, o visto um. Mas ele tem meio que essa carinha, ele é geralmente cinza, com caixinhas. E ele é um esboço das páginas, das telas. E aí o foco desse documento é a organização, a estrutura e a navegação dessas telas. Você pode chegar numa etapa de ter uma navegação entre as telas do Airframe para mostrar como que é a interação, quais são as transições de uma tela para outra. E esse documento, ele permite que você estude todos esses detalhes da interface, a estrutura, sem você investir muito tempo com um designer para ele criar um visual para isso. E aí, de repente, você perceber que tem um furo na navegação ou alguma interação que não está bacana e você tem que voltar para a fase de layout. Então, ele é um documento interessante para você poupar tempo e você aprovar coisas e validar coisas antes de investir mais recursos num layout ou até mesmo numa implementação. E aí a gente chega no nível de protótipo. E o protótipo pode ter vários níveis de fidelidade. Ele pode, desde ser um protótipo em papel, onde você imprime as telas para ter uma noção de navegação e de interação que o usuário vai ter com o seu site. Ou ele pode chegar num nível como esse que está aqui atrás. Um mock-up de flash que vai ter um design, vai ter o look and feel do seu produto. E aí já é um documento mais avançado, quando você já definiu as partes estruturais. Você já pode ir para uma parte mais avançada do desenvolvimento e colocar layout, colocar o look and feel do seu produto. E aí tem um outro entregável também, que são as pesquisas com o usuário. Na verdade, a pesquisa em si não é um entregável, ela gera um entregável. Mas também é uma atividade realizada pelas pessoas que trabalham com user experience. E você também tem vários tipos de pesquisa de usuário. Você tem teste de usabilidade, você tem diário de uso e continuado. Você tem algumas pesquisas que são mais para insights, para geração de ideias de novos produtos. Então tem uma metodologia que chama shadowing, que é você ir na casa do usuário, que ela é mais etnográfica. Você observa o dia a dia desse usuário, vê como ele contorna problemas do cotidiano dele. E pode estudar como inserir o seu produto dentro desse cotidiano. Então é bem interessante esse tipo de pesquisa mais conceitual, bem embrionária do projeto. E aí você já tem as pesquisas aplicadas quando você já tem um projeto maduro, que é o teste de usabilidade, por exemplo. Então ele pode ser aplicado em várias fases do desenvolvimento. Por exemplo, se eu tenho um protótipo navegável, eu posso aplicar um teste de usabilidade antes de eu colocar o designer para fazer o layout. Porque o que eu faço? Eu poupo o tempo. Sempre aquela ideia de você colocar o usuário no meio do processo, para depois você não ter um produto já lançado e ver que o usuário está tendo problemas, dificuldades, não está conseguindo navegar no meu produto. Quanto mais cedo você envolver ele, mais chances de você ter um produto que é aderente, que serve as necessidades dessa pessoa. Aqui eu vou fazer um panorama sobre a área de user experience. Essa área, não sei se a gente pode falar passado, é uma área que não é tão antiga. Eu, por exemplo, estou há oito anos nela, mas tem gente que está há 11, 12 anos. Está bem, são os caras que começaram bem no início da coisa. Mas eu posso, meio que da minha experiência, traçar um panorama de como que a área era. E ela era assim, era um caos. Era todo mundo faz tudo, então o mesmo cara que criou o Airframe é o cara que faz a matriz de conteúdo, que é o cara que aplica um card sorting, que faz um teste de usabilidade. Então tem até um artigo interessante que é tipo o Leonardo da Vinci da User Experience, que é o cara que ele faz tudo, ele é atacante, goleiro, ele é zaga e ele faz todos os entregáveis de UX. Isso era como era no passado, então geralmente a equipe de UX era uma eu-keep, era o cara lá que fazia tudo. Então ele tinha que meio que se virar para conseguir entregar as coisas, mesmo que não fosse o que dá vontade dele fazer, o que é a especialidade dele. Bom, agora a área está amadurecendo um pouco. Ainda existe essa situação da eu-keep, do cara que faz tudo, mas hoje eu vejo que as pessoas estão se especializando mais. E eu tomo muito como base os meus colegas de área. Então eu vejo que eles estão se especializando mais para categorias da área de UX. Não existe mais, é mais difícil encontrar aquele cara que está ali fazendo desde o inventário de conteúdo até um protótipo. E aí, de uma forma bem simplista, vou falar um pouco dessas categorias. Então você tem o arquiteto de informação, que é o cara que cuida do conteúdo. Ele vai definir vocabulário controlado, dicionários de sinônimos, ele vai se envolver mais com questões de busca, de metadados. E ele é o cara que fica mais com as planilhas, com esse tipo de... Estruturando essa informação, pensando em como organizar essa informação de uma forma que faça sentido para o usuário. Ele pode chegar no nível de definir telas, mas a especialidade dele é essa de estruturar e organizar a informação. Você tem o cara que é mais para pesquisa, que é o cara que vai ficar mais ligado com as necessidades do usuário, tem no laboratório de usabilidade, ou mesmo fazendo pesquisas de campo. E esse cara, o entregável dele, geralmente são mais relatórios, insights, são outros tipos de entregáveis. E ele não é um cara que vai, por exemplo, definir a navegação. Ele dá insumos para o arquiteto fazer isso, antes da etapa de arquitetura. E aí, finalizando o designer de interação, finalizando não, desculpa. Mais uma categoria, o designer de interação, que é o cara que vai definir as interações. O que acontece em cada tela, como que vai ser a navegação desse site, e como que o usuário vai percorrer ali o conteúdo que o arquiteto de informação definiu. E, envelopando todas essas especialidades, você tem o gerente de UX, que é o cara que geralmente tem mais experiência, que já jogou nessas posições, e que vai coordenar o trabalho dessa equipe. Ele geralmente serve como um cara que dá a base, dá a orientação, e faz as aprovações desses entregáveis. E aqui no Brasil, a gente tem uma situação peculiar, que são os desgarrados da UXBR, que são outros papéis que existem, que geralmente são integrados numa equipe de UX, mas que, pela estrutura das empresas, das agências no Brasil, eles meio que ficam em outros departamentos. Então, tem muita agência que trabalha com departamento de criação, e aí o visual designer, ele fica ali, naquele departamento, ele geralmente recebe as coisas da equipe de UX e implementa. Você tem o redator. No Brasil, é difícil você ter um redator para user experience, que vai escrever textos orientacionais, descritivos. Geralmente, é uma pessoa de UX, que às vezes nem é a especialidade dela que vai se responsabilizar por esses textos. E isso, às vezes, não é muito legal. Por exemplo, no manual de uso de algum produto, você tem uma pessoa que não é um redator escrevendo, às vezes não é o mais interessante. E na publicidade, ele geralmente fica vinculado ali à equipe de criação. E também tem o prototyper, que é um cara geralmente com um background mais técnico, que vai fazer acontecer aquele produto. Que geralmente ele vai pensar em como ilustrar uma transição, uma interação entre as telas, de forma visual, para você ter a sensação do produto, sem necessariamente ter que implementar. Então, geralmente é um cara que manja mais de flash, que pode fazer essas animações para demonstrar o produto. A área, no geral, é super multidisciplinar. Então, tem uma pesquisa que foi feita no fim do ano passado, que mapeava qual que era o perfil do profissional de user experience no Brasil. E você tem desde engenheiros, pessoas mais da área de exatas trabalhando, quanto pessoas mais da área de artes e design, e de comunicação, jornalismo. E tem até uma pessoa que é bem conhecida na área, que é bióloga. Então, tem bastante variedade. Tem uma veterinária também. É bem amplo o background profissional das pessoas que trabalham com UX no Brasil. E, assim como o nosso background tudista, o que a gente faz também é que continua um pouco tudista, mesmo com a evolução da área. Então, os profissionais, eles meio que se dividem entre trabalham em agência de publicidade, trabalham no cliente ou em consultoria. E o nome que é dado para o que essa pessoa faz, geralmente é arquiteto de informação. Mesmo que ele faça design de interação, ou que ele seja mais pesquisador. O nome do cargo meio que oficial aqui no Brasil é arquiteto de informação. Mesmo que não seja a atividade que você execute efetivamente. Um panorama sobre o trabalho, como que esse trabalho era no passado. Então, o arquiteto ia lá e recebia uma demanda do cliente. Isso aqui é um retrato meio que da vida do arquiteto de informação em uma agência. Como é que era antes. Então, ele ia lá no cliente, ele pegava os requisitos. Ah, você quer uma mulher loira, segurando o microfone, com algum background, etc. E, beleza, ele fazia a planta baixa disso. E o mais bizarro, às vezes fazia isso no PowerPoint. Então, imagina você fazendo uma página que tem um puta scroll, colocando os quadradinhos lá no PowerPoint. Era bem triste. Para simular scroll, então, era inferno. Mas aí você chegava nesse esboço do que seria, o que esse cliente quer. Aí passava para a criação. Aí a criação ia lá e fazia um negócio maravilhoso, entre 20 idas e vindas com o cliente, até conseguir aprovar. Esse wireframe já era, ficava lá atrás. Ninguém mais olhava para esse wireframe. Porque ia e vinha para o cliente, para a criação. E, cara, simplesmente esqueciam do que você tinha feito. O que você fez foi para provar escopo. Ponto final. O negócio, o produto final, não era o que você planejou inicialmente. Você ficou lá esmerando, desenhando os quadradinhos, sim. E aí chega a fase de desenvolvimento. O que acontece? O prazo estourou, porque teve 20 idas e vindas entre criação e cliente. A navegação mudou muito do wireframe para o que foi implementado, por causa disso. Então, tipo, cara, mete um flash aí nesse menu, dane-se, faz o jeito que dá. E aí, como tinha muito essa questão das animações, que eram mais rápidas, as coisas costumavam ficar muito pesadas para abrirem. E o mais crítico, ninguém testava. Ia direto para o lançamento sem ninguém ter aberto aquele site, sabe? Era bizarro. Dava vergonha. Bom, e agora? Como é que ficou isso? A maioria dos lugares continua assim, continua, mesmo sendo agência, cliente ou consultoria, eles continuam compartimentando a criação, que é todo esse processo criativo, né? Que vai do wireframe até eu entregar o meu produto. E aí uma cena que você vê muito nesses lugares é, putz, a equipe de UX está lotada para esse projeto, vamos contratar aí um fornecedor de wireframe. E aí ele entrega o wireframe, a gente joga na criação e o ciclo se repete infinitamente. São várias empresas que trabalham entregando wireframe. E eu, meia culpa aqui, já fiz isso também, tá? Então, tipo, é uma prática da área. Só que o que acontece é o seguinte, essa compartimentação, essa esteira de produção, ela é muito boa quando você pensa em aumentar a produtividade. Já tinha a fábrica de alfinete, que foi estudada pelo Adam Smith, que era justamente isso. Se você tem pessoas especialistas em fazer a cabeça do alfinete, o corpo do alfinete, você consegue produzir muito mais rápido. Só que a gente não trabalha com coisas que são pré-formatadas. A gente trabalha com coisas inovadoras, ou pelo menos a gente deveria trabalhar, né? Com coisas inovadoras e criativas. E nesse esquema que visa a produtividade, fica difícil de você inovar e ser criativo. Porque as coisas são muito... Cada um tem a sua especialidade e estão fechados nos cilos deles. Apesar do amadurecimento da nossa área, ela segue a mesma estrutura de trabalho de antes. E, apesar disso tudo, as coisas que a gente gosta de usar, elas continuam evoluindo independente do que a gente continue fazendo aqui. Então, eu separei aí duas modinhas dos últimos três meses, né? Que são o Pinterest e o Path. Ou um site e um aplicativo. Que tem sacadas e tem uma experiência diferente dos produtos que a gente vê sendo lançados por aqui. E as coisas estão evoluindo super rápido. Eu sei que a Chover no Molhado fala isso, mas esse gráfico é muito legal, porque ele mostra as unidades que são vendidas por ano, de cada uma dessas devices. E aí, na linha de baixo, você tem os anos, né? Uma linha do tempo. E aí você vê que, cara, PC, Android, iPhone, iPad, Mac, estão praticamente convergindo. Então, as pessoas estão percorrendo por todos esses diferentes devices de uma forma muito mais tranquila do que era antes. Antes você não tinha toda essa diversidade. E há alguns anos também as coisas não acontecem mais só tela a tela, uma navegação linear. Então, esse gráfico também mostra bastante isso, né? Que antes você tinha algumas poucas tecnologias e hoje elas se ramificaram, nasceram novas, que possibilitam coisas muito legais que a gente não tem explorado tanto. E essas coisas, elas não têm acontecido numa tela só. Nesse slide eu procurei colocar vários tipos de plataformas onde a mesma interface pode estar disponibilizada. Então, por exemplo, você pode ver seu internet banking no caixa do banco, você pode ver ele no seu computador, no seu netbook, no seu celular, no seu iPad. Cara, são trocentos tipos de disponibilização dessa informação e o desafio de manter uma coerência entre todos eles. Aqui eu separei algumas interações que eu achei bacanas dos últimos tempos e vou comentando elas. Opa, peraí. E obrigada, Lucindo, por ter me ajudado a fazer o vídeo. Bom, então, eu fui separando várias, tá? Desde o Tumblr, peraí, de som? Desde o Tumblr, que é uma interface que você vê na web, né? Até interfaces que você vê no iPad, iPhone e outros devices. E outra coisa que eu quero também meio que me descontaminar é só ficar pensando em coisas Apple, né? Tipo, é meio difícil, mas acho que é um exercício válido pra gente. E não só interfaces, mas modelos de negócio, né? Então, você vê aí no Kindle, você, na Amazon, você já compra o livro e ele já aparece na outra ponta no seu device. Você não tem nem que se cadastrar. Você clica no botão pra você comprar com um clique só e já era. Já tá disponível. Outra interface interessante que, pelo menos, eu achei legal foi o N9 da Nokia, que é um sistema operacional que meio que é natimorto, que foi descontinuado, mas que tem algumas questões, algumas formas de interação novas, principalmente pela questão do swipe. Eles pensaram em outro tipo de interação que não dependesse de botões pra você fazer a transição entre as telas. Outra coisa que também foi bastante comentada foram os Circles do Google+, que é uma coisa bem... que você olha e você não acha que é do Google, porque é toda colorida, tem uma interatividade diferente, mas é uma visão deles também sobre essa questão da evolução das interações que eles têm explorado. Esse aplicativo também é um reader bem interessante, que tem navegação horizontal, vertical e, mesmo assim, continua intuitivo. É que não sei se dá pra ver bem os detalhes, mas o que eu quis pegar foi várias coisas vão acontecendo simultaneamente na tela, vários detalhes. E é uma experiência rica que é difícil pra caramba de criar, porque, ao mesmo tempo que você não pode ser invasivo, tem várias coisas que você pode ir informando durante a interação que são interessantes. E aí, outras formas de você disponibilizar caixas de diálogo pro usuário, que é bem legal, no Pinterest. E também o Windows Phone, que ele também tem umas transições, uns swooshes. legais. E aí, o path também, nesse menu do mais, tá virando meio que um padrão, já tem isso até disponibilizado no GitHub pra quem quiser usar esse tipo de interação. E acho que nesse vídeo tem até um exemplo de um aplicativo que também usa esse menu. Então, é legal que essas coisas começam a virar padrões pra gente usar também nas nossas interfaces. Ah, esse lance do Google também, do Gmail detectar, quando você pega alguma coisa do seu desktop, arrasta pro browser, e ele já entender que isso é um anexo, é bacana. E eu fiquei falando, mas perdi ali, mostrou no vídeo a interface, a interação do Pinterest, que foi implementada num outro app. Então, essas coisas vão se padronizando, essas coisas diferentes. E aí, coloquei mais um vídeo aqui, que pra mim, esse aplicativo não foi lançado, mas é uma interface bem interessante, que é mais sofisticada ainda do que essas que a gente tem visto, que é um aplicativo que chama Clear, é uma to-do list, que ela é praticamente gestures. Então, dependendo da gesture que você faz, você completa uma task, você fecha a lista, abre a lista, cria um novo item, só gestures. Então, acho que isso é um bom exemplo de uma coisa que é extremamente complexa de ser desenvolvida, mas que traduz uma simplicidade absurda pro usuário. É claro que esse tipo de interface, sei lá, se o Jacob Nielsen vê isso, ele deve ter um infarto, né? Porque, tipo, não tem nenhum hint pro usuário. É praticamente só uma coisa que tenta ser intuitiva ao máximo, um gesto intuitivo pra te mostrar um resultado na tela. Mas eu tô louca pra ver isso funcionando, pra, sei lá, entregar pra minha irmã, pra meu pai usar, pra ver o que eles fazem. Acho que é uma tendência legal e que eu quero ver como isso acontece fora do nosso mundinho. E aqui, um ponto de vista meio que pessoal, que eu, sei lá, fui juntando boas práticas com a minha experiência profissional e que eu acho que é legal compartilhar com vocês que estão aqui, principalmente se vocês têm a intenção de criar alguma experiência e não, sei lá, por alguma limitação financeira do seu projeto ou de tempo, vocês não têm como incluir uma pessoa de user experience no projeto. Então, são algumas coisas, algumas boas práticas, algumas heurísticas que eu juntei pra que, sei lá, todo mundo consiga fazer pelo menos alguma coisa que seja intuitiva e fácil de usar, sem necessariamente ser um profissional de UX. É claro que eu ainda tô aprendendo, quebro a cara pra caramba, mas, acho que dá pra gente listar aí algumas coisas. Sobre projetos, acho que o que é essencial pro que vocês estiverem desenvolvendo no produto é identificar... É identificar... Oi? Fala, fala. Davi? Não, acho que não tá rolando. Tá? Oi? Bom, voltando. Eu acho que é identificar o que é incrível, o que tem que ser incrível na sua interface. E, muitas vezes, não é home. Então, eu coloquei aqui um exemplo disso, que é um site de e-commerce. Pro site de e-commerce, a página de produto tem que ser muito boa. Muito boa. Tem que, meu, ser... É aí que você tem que investir seu tempo. É aí que você tem que colocar quem tá desenvolvendo, quem tá fazendo design, quem é gerente do produto, quem tá envolvendo com o projeto pra criar possibilidades pra essa tela. E aí, quando você achar que você matou essa tela da sua interface, aí você parte pras outras, porque você já definiu uma estrutura, você já definiu como que vai funcionar esse seu produto. Eu acho que isso é muito crítico e, quando eu apliquei isso em projeto, funcionou muito bem. Porque você tendo definido a parte essencial do produto, cara, jogo ganho. O resto é importante também, mas você não precisa gastar tanto tempo, ser tão perfeccionista nisso. E é aqui que você tem que, meu, ousar, pensar, desenhar, pirar, porque é nessa parte que você tem que se diferenciar no seu produto. É claro que sempre tendo cuidado pra não, sei lá, propor alguma coisa bizarra, tipo, colocar o botão de comprar no rodapé da tela. Isso não vai funcionar. Não é inovar de uma... mas é pensar em como deixar o seu produto mais visível, a interface mais interessante e amigável. E aqui eu coloquei um exemplo. Se o seu produto, ele depende de uma timeline, pesquisa as timelines que existem aí, que já foram implementadas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a timeline do Facebook, do Goala e do Path. E aí, a partir disso, você pode reconhecer padrões, comparar uma com a outra, ver pontos fortes, pontos fracos e adaptar pro seu produto. E é meio que uma relação Dieter Hams com o Jonathan Ive, que é, meu, o cara fez uma caixa de som muito legal, sei lá, quantas décadas atrás. Só que é uma coisa que era interessante pra ele, que ele achou que ele poderia adaptar pra outros produtos. E aí tem essa frase que o Steve Jobs adorava, do Picasso, que os bons artistas copiam e os grandes artistas, eles roubam. E eu acho que, claro, num nível bem menos artístico da coisa, a gente pode aplicar pra nossa profissão também, pro que a gente tem feito. Se você achar alguma coisa legal, adapta, reúsa, usa o padrão pro seu produto. Não tenta inventar a roda do zero, mas tenta aprimorar o que já tem. Outra questão importante é ter os objetivos claros do seu projeto. E aí esse triângulo, ele simboliza bem isso. É você ter os seus objetivos como negócio claros, as necessidades do seu usuário claras, isso é bem difícil de conseguir, mas dá pra se tentar, pelo menos, ter alguma ideia, algum insight. E pesquisar as capacidades técnicas do que você pode oferecer. E, muito importante, que pode ser incluído na parte de objetivos do negócio, é escrutinar a sua concorrência, é saber como que os seus concorrentes fazem as coisas, pra você detectar os pontos fracos deles e poder colocar no seu produto aquilo melhorado. Uma coisa que ajuda bastante, mesmo que a gente não seja pessoa de negócio, etc., é elaborar um business plan do seu produto. E aqui eu falo um business plan, que é uma folha de sulfite, nesse livro ele mostra como fazer isso, compartimentada. Então, nela você vai detectar quais são os seus concorrentes, quais são os seus clientes, de onde vêm esses clientes, e a partir disso você tem uma fotografia muito interessante do que é o seu produto. Outra boa prática que eu aconselho é editar. Você tem lá um backlog de trocentas mil funcionalidades pro seu produto. Cara, edita, prioriza, corta, mas não faça o erro de pegar e tentar lançar um produto com 20 mil funcionalidades, porque você corre o risco de lançar isso e ver que as pessoas só usam duas ou três. E como você gastou muito tempo definindo as 20, muitas vezes aquelas duas ou três principais ficam meia boca. Então, eu acho que como é uma coisa interativa e evolutiva, se você faz, entrega, testa, acompanha, você pode fazer o seu produto evoluir dessa forma, envolvendo o usuário. Algumas outras coisas sobre trabalho. Cara, seja visual. Acho que é muito importante você procurar referências, exemplificar, principalmente quando você trabalha com uma equipe ou até quando você está sozinho, você tem algum norte, onde você quer chegar. E o que acontece muitas vezes é que, sei lá, já trabalhei, por exemplo, com um startup que chegava para mim, tem esse produto, mas eu não sei bem como que é, o que eu vou fazer. E, cara, facilita tanto você já chegar com alguma coisa mais palpável para chegar na conversa com o profissional que você está trabalhando junto que eu acho que vale a pena você investir tempo procurando referências, procurando concorrentes para você, sei lá, mesmo que não seja você que faça, para você orientar quem está fazendo. E aqui eu listei algumas referências, alguns tipos de referência visual que ajudam para caramba quando você está fazendo o design do seu produto. Outras referências podem extrapolar essa questão do visual e podem chegar no nível de você exemplificar transições, de você mostrar como que você poderia ver seu produto em diferentes tipos de tela. E aí chega até no nível para quem trabalha com UX de pegar componentes prontos para jogar, de repente, no seu protótipo, no seu produto, sem você ter que ficar gastando um baita tempo inventando a roda. Outra coisa que eu acho o importante é não gastar, não comprometer o tempo gerando documentações super complexas. Primeiro porque, coitada da pessoa que recebe esse negócio, imagina o cara ler toda essa especificação aqui. Primeiro que ele não vai ter saco, segundo que mesmo que ele leia, ele não vai entender exatamente o que você quis dizer em cada linha, porque descrever uma coisa visual usando texto é muito complexo. Só, tipo, autores de livro conseguem e a gente, cada um, imagina aquilo na cabeça de um jeito. Então, muitas vezes, você gasta um baita tempo criando esse tipo de documentação quando, na verdade, ele poderia ser muito mais efetivo se você sentar do lado do cara que vai implementar e validar e bater bola com ele em vez de você ficar ali no seu cantinho. Outra coisa importante é, meu, muitas coisas complexas podem ser resolvidas com um desenho. Então, sei lá, você está numa conversa com alguém para implementar alguma coisa, vocês estão ali no impasse, você pega uma caneta e um papel e começa a rabiscar, o negócio flui absurdamente mais rápido do que se você ficar só no blá, blá, blá. Então, eu acho que desenhar, esquematizar o que você está querendo dizer é poderosíssimo. E tem ferramenta, esse livro é muito legal, Back of the Napkin, ele mostra táticas e técnicas de como você aprimorar a sua habilidade de desenho. de você mostrar para cada tipo de perfil de pessoa com quem você está falando, você usar uma técnica de desenho diferente e mais assertiva para esse tipo de público. Outra coisa, esse exemplo aqui eu não gostei muito porque ele só está falando de aplicativos Apple, mas eu acho fundamental a gente ser absolutamente curioso e ter uma biblioteca de referências mental. Cara, lançou um produto, se cadastra, testa, usa, isso é muito importante para você ter uma ideia das coisas que estão sendo lançadas e de como isso poderia se refletir no seu produto. E isso também vale para as coisas que não são tão novas. Muitas vezes a gente é preconceituoso, celular, tosco, velho, mas às vezes acontece do seu produto rodar numa plataforma dessa, de você depender disso. Então é legal você saber quais são as potencialidades desse meio. Aqui vai uma, sei lá, não sei se é o caso de todo mundo aqui, eu estou no palco de desenvolvimento, não sei se todo mundo é desenvolvedor, mas uma coisa que eu vejo muito na área de user experience ou de criação são pessoas que são completamente leigas. É aquele cara que chega na oficina mecânica, o mecânico fala rebemboca da parafuseta e o cara, beleza. Ou então, ah, Java não dá para fazer. Acontece muito isso. E eu acho que a gente não pode ser um leigo em programação. Claro que a gente não precisa ser mais um programador, mas a gente precisa saber conversar e argumentar com quem vai desenvolver o que a gente está projetando. E aí eu coloquei um exemplo do Code Academy que tem esse programa de aprender a programar em 2012 e eles mandam para o seu e-mail exercícios para você ir fazendo, não é nada muito complexo, avançado, até o Bloomberg, prefeito de Nova York quis fazer esse programa justamente para entender como as coisas complexas que ele lida no dia a dia funcionam. porque hoje a gente está muito acostumado a plugar o negócio e se não funciona já era, desencano. E eu lembro da época que eu comprava o roteador e tinha que ficar duas horas configurando aquele negócio e procurando como fazer, ligando para os meus amigos e hoje se você pluga o negócio e não funciona você já fica puto e sai fora e não quer aprender. E eu acho que isso é o começo do fim para qualquer pessoa, seja ela UX ou programadora ou designer. Outro ponto que é bem importante é testar o que você está desenvolvendo. E testar não significa que vai ser uma coisa cara, demorada ou que é complexa demais para ser feita. Então, esse gráfico aqui é muito legal, o de baixo da curva, que é um estudo do Nielsen que mostra que a partir de cinco usuários você já consegue detectar 80% dos problemas de usabilidade de um site ou de algum produto. Então, você pode pegar ali facilmente e recrutar cinco pessoas e pôr elas para usarem seu produto. Você já vai achar resultados interessantes que vale a pena você estudar para gerar requisitos de alteração e para aprimorar o que você está desenvolvendo. E outra coisa interessante é você, claro que no teste de usabilidade o foco não é detectar a satisfação do usuário, mas existem métodos, escalas, que você pode tentar ter um cheiro mais ou menos da satisfação dessa pessoa quando interage com o seu produto. O Net Promoter Score é uma dessas escalas. Então, se você coloca essa escala na frente da pessoa e fala, olha, zero, se você está completamente satisfeito e dez, se você está completamente satisfeito e falaria mal e dez, se você está completamente satisfeito e recomendaria para os seus amigos, você já consegue ter uma ideia de onde o seu produto se posiciona. Se ele está recebendo só de oito para baixo, já era, você só tem detratores e aquelas pessoas que ficam em cima do muro que não se posicionam, que não se engajaram com o seu produto. Você tem que focar nas pessoas que promovam o seu produto, que se engajem com ele. aqui um pouco mais filosófico de coisas que tem que ter sempre em mente é a questão que você está disputando por tempo da pessoa. Eu tinha um chefe que tinha uma analogia perfeita para isso, que é a Pepsi, ela concorre com a Coca-Cola. São dois refrigerantes meio que parecidos. Não para mim, que eu não tomo Pepsi. Mas, ela na verdade não concorre só com a Coca. Ela concorre com qualquer líquido que uma pessoa pode tomar. ela concorre com o suco de laranja, com a água, com os outros tipos de refrigerante. E aqui a mesma coisa, não importa se seu site é um internet banking, você vai estar concorrendo com o tempo do usuário enquanto ele poderia estar acessando o Facebook, podia estar acessando o Orkut, podia estar falando no MSN. Então você tem que ser obsessivo com o tempo que a pessoa gasta fazendo alguma coisa no seu site. Se você não entrega o que ela quer imediato ou de forma muito fácil, algum concorrente vai fazer. esse é um outro livro que eu acho bem legal, o Flow, que ele fala exatamente sobre experiências agradáveis, como que elas se processam no nosso cérebro, como que a felicidade está linkada com isso. Então muitas vezes você está fazendo ali um negócio que está fluindo tão bem, que está tão bacana de ser feito, que pode, sei lá, você está cinco horas fazendo, mas para você parece que passou meia hora. Ou então o oposto, você está lá fazendo alguma coisa, sei lá, um cara que é nadador olímpico. O campeonato dele dura, sei lá, segundos, mas enquanto ele está na piscina, aquela coisa flui de uma forma que para ele parece que passou muito mais tempo. E quando a gente está projetando uma interface, isso faz todo sentido. Se a pessoa tem uma experiência fluida, sem engasgos, se ela consegue fazer as coisas de uma forma muito fácil e sem percalços, ela vai ter uma lembrança positiva do que a gente está propondo. e isso é essencial se a gente quer ter um produto com que as pessoas se engajem e que faça sentido. E eu acho que um exemplo legal disso é esse exemplo da Amazon, que mostra o fluxo de compra, que vai muito rápido, que ele é utilizado justamente para você nem sentir, você compra e o negócio já foi, não fica te enchendo o saco com um formulário mega complexo pedindo, sei lá, o nome da sua mãe. aqui é um meio polêmico porque tem uma buzzword envolvida nesse slide que é o gamification, que é um conceito que está sendo over e todo mundo está explorando, blá, blá, blá. Mas eu acho que ele faz todo sentido. A pessoa tem que meio ficar viciada no que você está propondo, você tem que colocar a informação de um jeito, a informação ou não, pode ser lúdico ou informativo que você está projetando, mas ela tem que ser disponibilizada de um jeito que faz com que a pessoa queira voltar, que ela queira acessar de novo o que você tem. Por exemplo, o internet banking, pô, se eu coloco, em vez de eu colocar só o saldo da pessoa, se eu colocar o saldo com outras informações, como ele pode poupar aquele dinheiro, onde ele está gastando mais que ele não deveria, isso faz com que ele tenha gana de entrar de novo e de procurar mais informação. E um ponto também extremamente importante é reduzir o esforço. As pessoas curtem a inércia por natureza. Ninguém vai ser louco para acessar o seu site, a não ser que, sei lá, seja uma coisa muito viciante de ir para o Facebook, mas geralmente o seu produto, sei lá, ele pode ter até um nível de engajamento, mas a pessoa não vai ser louca para acessar. Então você tem que deixar isso fácil e reduzir o esforço sempre, porque aí quem sabe você pode melhorar essa experiência. E pensar no modelo mental do usuário, que muitas vezes não é o que é racional para a sua empresa. Então, por exemplo, eu trabalhava com a Natura, estava construindo um site, uma revista eletrônica e para eles era muito claro que quando a pessoa queria hidratante, ela ia na linha Ecos. Só que, cara, linha Ecos, só a consultora sabia de cor todas as 20 linhas da Natura. Ela queria um hidratante e aí ela ia ver qual se adequa melhor às necessidades dela. Então, em vez de você colocar o usuário navegando pelas suas linhas de produto, coloca o produto logo de cara, o nome do produto. Faz muito mais sentido nesse contexto. Então é sempre interessante se questionar, será que a organização que eu penso ser a ideal é a ideal para o meu usuário? E aqui algumas questões sobre atitude. Cara, a partir do momento que você levantou a bandeira, que você vai ser o cara que vai cuidar da experiência do usuário, você vai ser o chato. Porque você vai ser o detalhista, o cara que fica indo atrás de todo mundo, perguntando, aprimorando, melhorando. E as pessoas tendem a gostar de ficar na dela sem muita gente te enchendo o saco. Claro que tem atitudes e atitudes. Você pode chegar e colaborar com a pessoa que está envolvida no seu produto. Ou você pode chegar de uma forma arrogante. Eu acho que é muito mais interessante você ser, sei lá, você não ser o caga-regra. Você colocar as coisas da jogada e colocar em discussão é muito mais produtivo. Essa frase do Alan Cooper é bem legal. Que é arrasar, detonar, dar trabalho. E é verdade. A melhor solução pode até ser a primeira porque era um site, era uma ideia que você tinha na sua cabeça e que no fim das contas foi a melhor. Mas ela tem um processo evolutivo até de você se questionar se ela é melhor e de propor outras coisas. Então para você chegar à conclusão que a primeira ideia que você teve é melhor, você também tem o processo de questionar isso e é muito importante. Você tem que ser incansável, você tem que respirar o seu produto se você quer que ele seja bom. E muitas vezes a gente está lá na nossa zona de conforto e prefere deixar acontecendo. Outra coisa que eu acho muito legal é que quando você está com a cabeça no seu produto, a solução, a inspiração para um problema de interação que você tem pode vir de qualquer lugar. E esse exemplo aconteceu comigo. Eu estava lá olhando referência e eu vi essa calculadora. Falei, cara, é isso que eu quero. Essas roletas aqui são como filtrar a informação e aí eu cheguei numa solução que foi bacana para o meu produto que acabou resolvendo um problema que eu tinha. Então, muitas vezes, cara, você está olhando uma coisa que não tem nada a ver mas você consegue linkar ela quando você está com a cabeça pensando no seu projeto. E aqui, como eu vou apresentar essa palestra amanhã num evento de arquitetura de informação, eu coloquei esse slide que é mais direcionado para o pessoal de UX. Mas é muito importante você envolver o desenvolvedor no processo. Ele é cheio de referências, ele é geek, ele, cara, ele geralmente consegue enxergar como uma aplicação de uma tecnologia pode melhorar a sua interface e eu já recebi dicas de desenvolvedores que, cara, resolveram também problemas de interação. Então, quando você envolve o desenvolvedor só na hora de jogar implementa, você vai ganhar um crítico do seu produto. Ele vai tentar, ele vai ver ah, putz, isso não dá para fazer, isso se você falasse antes eu ia mudar tal coisa e você poderia ter um advogado se você envolvesse ele desde o começo. Ele poderia contribuir com o processo. E, mais uma coisa, não sei se é possível durante toda essa coisa exaustiva e tal, mas se divertir durante o processo também é fundamental. E aí, só para fazer um fechamento do... Desculpa. Não é não, o gordinho não pode se divertir ali na frente do computador. Mas, fazendo o fechamento do que foi falado, aqui eu tentei colocar na primeira faixa como que é o desenvolvimento de projetos de uma forma tradicional, compartimentando cada uma das etapas e aqui uma forma mais inclusiva e iterativa de desenvolvimento, que é você receber uma solicitação, você envolver ela num processo iterativo de desenvolvimento e aí você começar a preparar coisas que podem ser implementadas. E aqui, como o propósito da coisa era ser uma oficina, eu vou mostrar como aplicar um teste de usabilidade de guerrilha, que é aquele teste simples e rápido que eu acho que todo mundo aqui é capaz de implementar, que não precisa ser um pesquisador de UX para fazer. Então, o que é o teste de usabilidade adaptado para uma situação de guerrilha? É um método de detectar problemas na interação com o usuário, mas como que ele é na verdade? Por que ele é de guerrilha? Porque ele é barato, rápido, fácil e eficiente, justamente por causa dessa questão da curva de 80% dos problemas serem detectados ali. Como você prepara um? Primeiro você escolhe cinco pessoas que não tem nada a ver com o seu produto. Coisas que são interessantes de considerar quando você for escolher essas cinco pessoas. Pense no nível de experiência que ela tem que ter para usar. Isso eu acho que nem sempre é ideal porque o seu produto pode endereçar tanto o app quanto o user. Eu usaria os dois tipos. Você tem que pensar no público para o seu produto. então se é um site para criança você vai envolver crianças na hora de fazer o teste de usabilidade. Mas eu ainda acho que nada impede de repente ter uma pessoa mais velha ali para testar. Você vai elaborar um roteiro de tarefas com os pontos que você quer explorar durante o seu teste. Então elaborar um roteiro de tarefas com os pontos que você quer explorar na sua interface e cuidados que você tem que ter ao desenvolver esse roteiro de tarefas. Primeiro, ele não pode induzir. Então, sei lá, se você quer testar o botão de imprimir da sua página você não vai falar você quer imprimir essa tela porque aí o cara vai procurar o recurso que tem o nome do que você colocou no seu enunciado. O teste não pode ser longo demais então você não vai colocar a pessoa para ficar ali duas horas com você gastando o tempo dela porque começa a ficar cansativo e improdutivo. E tentar inserir a tarefa num contexto. Então, usando ainda esse exemplo do botão de imprimir imagina que você quer pagar essa conta. Como é que você faria para ter uma cópia em papel dela? E aí você já coloca você já coloca essa tarefa num contexto mais palpável para essa pessoa. E no fim quando você for fazer o encerramento depois de aplicar todas as tarefas você pode colocar ali uma uma métrica de satisfação para entender se as pessoas estão gostando ou não. Claro que isso aqui como a gente está falando de uma coisa extremamente qualitativa o foco dessa pesquisa não é satisfação é detectar problemas na interface mas nada impede de você de repente ter algum algum insight alguma coisa essa informação pode vir de graça para você. para organizar esse teste é legal escolher um lugar tranquilo uma sala de reunião uma salinha do café o usuário ele deve utilizar de preferência o próprio computador ou o celular dele a não ser que a gente esteja falando de um protótipo ou de alguma coisa que não rode numa plataforma específica evitar um lugar com muitas pessoas para não inibir o seu participante então imagina já uma situação super delicada a pessoa a pessoa às vezes acha que está sendo testada se ela está com plateia a pessoa vai ficar mais tímida ainda usar alguma coisa para gravar o que o usuário está dizendo você pode usar por exemplo o trial do Moray que é um software que os profissionais de usabilidade usam que ele é grátis por 30 dias mas tem um monte de screen recorders que você pode usar imprimir o roteiro do seu teste para tomar notas e fazer um pre-teste antes da primeira sessão só para você ver se está fazendo sentido se está muito longo ou para você testar também a parte da apresentação para moderar você tem que ser neutro você não pode ficar testa meu produto que legal porque a pessoa se ela for ela pode ficar meio constrangida de falar mal se você começar a falar que foi você que desenvolveu etc então tenta deixar a coisa neutra deixar claro também que a única coisa que está sendo testada é a interface porque as pessoas já tem uma sei lá é natural delas acharem que elas que estão sendo avaliadas que se ela não conseguir fazer alguma coisa você vai achar que ela é burra então é uma situação bem crítica que você tem que deixar muito claro que é o produto que está sendo testado outra coisa importante é pedir para a pessoa pensar em voz alta então tudo que ela estiver pensando tem que ir sendo externalizado ela tem que ir falando mesmo se for bom ou ruim pedir para ela sinalizar quando finalizou uma tarefa porque às vezes é meio chato a pessoa não sabe se você quer que ela vá até o final aí ela fica tentando 20 vezes e na verdade ela desistiria se fosse uma situação real não ensinar como fazer a pessoa tem que ter uma experiência mais próxima possível de uma situação real com o seu produto e não colocar palavras na boca da pessoa tipo depois que ela terminou e se ferrou para caramba para conseguir fazer alguma coisa fala nossa foi difícil né aí a pessoa vai ser induzida a falar que foi então não é legal fazer isso essa frase é bem legal para ter em mente quando você estiver aplicando os testes que a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa é fazer com que ela se sinta burra então é muito importante que você ressalte que mesmo que ela se ferre que ela não consiga fazer que o problema é da interface não é dela para observar o que você vai ter que tomar nota enquanto você estiver fazendo o teste para isso ser produtivo de alguma forma você vai observar o caminho que esse usuário percorreu para realizar as tarefas o tempo de execução as reclamações se são espontâneas ou expressões faciais dá para ver quando a pessoa ficou puta e uma avaliação final da exploração desses pontos que não ficaram claros durante a execução então quando terminar a sessão você pode voltar no roteiro e falar lembra que você fez tal coisa por quê só no final porque tem algumas coisas que tem algumas tarefas que podem ser interdependentes então se a pessoa aprende como faz uma coisa ela pode usar aquilo numa próxima tarefa então a ideia é que ela aprenda sozinha e esse quadrinho é bem legal para você não interferir enquanto o usuário estiver fazendo o teste para você ficar sempre aquela poker face tipo meu, o cara está lá suando para fazer o negócio deixa ele é natural e você tem que entender que a pessoa tem o processo lá dela e é bem interessante até observar isso porque você vai ver que tem várias formas de fazer a mesma coisa que você poderia fazer muito mais rápido e que às vezes as pessoas demoram mais tempo na hora de analisar tabular os dados que é consolidar ah, três pessoas tiveram problema em tal coisa todas as pessoas tiveram problema em tal ponto mas de uma forma muito informal sem ficar lá todo preocupado com métricas etc porque você não está fazendo uma coisa estatística você está fazendo uma coisa qualitativa definir os pontos de melhora então ah, você detectou que tal componente ali super crítico da sua interface se não está sendo visto como melhorar e repetir a dose depois para saber se você realmente resolveu o problema e é isso obrigada vai dar tempo fazer duas perguntinhas Juliana eu sou desenvolvedor e me interesso por essa área você disse que o mercado apesar das agências não terem evoluído muito a questão da UX ela está amadurecendo existem diversos profissionais como que os profissionais do mercado estão vendo essa questão no âmbito da acessibilidade porque existem usuários como o Lucas Radaeli que estava na palestra de empreendedorismo ontem e como que os profissionais visualizam essa fatia de usuários que também vão utilizar é uma coisa que sempre me preocupou muito mas eu dificilmente vejo as pessoas que são da área de interface que se preocupam com isso que desenvolvem e trabalham nessa área mostram uma preocupação com isso talvez às vezes porque é por ordem da agência de pessoas superiores que dizem vamos pensar nessa galera agora vamos deixar mais para frente como que vocês veem essa área e se tem alguma coisa avançando nesse sentido sendo bem sincera eu vejo o estudo e a preocupação com a acessibilidade muito mais no âmbito acadêmico do que na indústria então a acessibilidade infelizmente e na realidade ela é um nice to have visto para a maioria das empresas e como você bem levantou é uma necessidade então você tem pessoas que realmente tem alguma sei lá alguma dificuldade para enxergar ou mesmo para motora e muitas vezes as interfaces que são desenvolvidas não levam em consideração essas pessoas e o maior a justificativa maior para isso é a questão de grana então enquanto você tem lá uma porcentagem de sei lá 5% não sei te falar qual que é a porcentagem real mas vamos supor 5% que teriam problemas e você teria que investir 30% do seu budget para resolver esse problema é uma decisão puramente de negócio mas eu acho que os profissionais também não tem total conhecimento sobre como sobre as boas práticas para melhorar a acessibilidade eu acho que isso é uma falha principalmente para quem está no mercado mas para a área acadêmica já é uma coisa bem mais desenvolvida Oi Juliana também como eu sou desenvolvedor e a gente tem uma equipe que tá bom a gente tem uma equipe que trabalha com a qualidade de sistemas e tudo você acha que esse pessoal também poderia fazer essa análise de usabilidade que você citou agora no final ou teria que contratar vamos supor uma agência alguém fora para fazer para ajudar eu já trabalhei em consultoria acho que posso estar queimando aqui uma futura vaga numa consultoria mas eu acho que tem que ser feito internamente o que acontece quando você contrata uma empresa geralmente os resultados vão demorar mais para chegar em você do que se você tivesse implementado teste na sua própria empresa vai sair muito mais caro certo e às vezes a entrega que é feita para você é feita de uma forma com que às vezes vai direto para a gaveta você não usa aquilo no seu projeto porque não teve envolvimento nem todo mundo viu você não vê ali o usuário se ferrando para conseguir fazer um negócio não tem o mesmo até emocional a coisa de você ver aquilo acontecendo claro que isso que eu expliquei agora é totalmente informal muito provavelmente nos primeiros testes que você for aplicar se você for usar esse método com seus desenvolvedores os primeiros testes você vai ver que vai ser difícil você vai ter que ter uma curva de aprendizado até você conseguir moderar legal uma sessão até você conseguir extrair insights interessantes mas eu acho que vale fazer o oposto contratar de repente um profissional de usabilidade para dar um treinamento na sua empresa dar uma oficina de moderação workshop ou seja para as pessoas entenderem como usar isso no cotidiano delas no ciclo de desenvolvimento de um projeto em vez de você sempre ter que ficar putz agora vai ter que contratar empresa vamos ter que alocar budget para isso você tentar trazer isso para dentro eu acho mais viável oi aqui esquerda eu também sou designer gráfico não sei se você é designer gráfica mas você disse que seguiu uma linha de ergonomia visual você aplica alguma coisa de gestalt desculpa desculpa seguiu uma linha do que? de ergonomia visual você aplica alguma coisa alguma teoria conceito protótipo de gestalt em algum dos processos? olha não sei se você está falando mais da parte de design gráfico mesmo das interfaces mas para a parte de design de interação você tem boas práticas claro que tudo leva em consideração a gestalt porque são boas práticas são definições muito amplas você pode usar para arquitetura para o design gráfico para o design de interação tem alguns conceitos que você pode explorar mas eu acho que ele fica mais para na vida porque são interessantes para você aplicar em qualquer outro projeto Oi sugere algum livro de usabilidade? algum livro de usabilidade? olha tem um livro que é sempre recomendado para pessoas não sei você tem algum conhecimento na área ou você eu sou desenvolvedor e já li não me faça pensar eu sou desenvolvedor e já li não me faça pensar então como é que me entenda era isso que eu ia recomendar se você não tivesse lido nenhum outro tem algum segundo alguma coisa assim aí eu acho que a partir desse livro vai mais para onde você quer adquirir mais conhecimento se você quer saber mais sobre usabilidade eu recomendaria você ler algum do Jacob Nielsen talvez o Donald Norman que fala de usabilidade fala de affordance mas ele não fala tanto só de site ele fala de objetos em geral aí como você já tem essa você já leu esse livro que é o mais básico que é sempre recomendado para todo mundo que está querendo entender um pouco mais da área eu tentaria identificar o que você quer aprender mais se é sobre usabilidade se é sobre design de interação se é sobre visual design e aí você tem mais ou menos uma ideia do que seria eu trabalho mais com websites mas também queria aprender algo geral eu trabalho mais desenvolvendo websites sendo que minha dúvida é mais interface geral mesmo cara talvez nem seja necessário você adquirir um outro livro mas e outro detalhe importante é que muitas vezes criticam o cara mas eu acho que o Nilsen tem coisas muito interessantes para falar no site dele até os artigos recentes dele ele tem revisto algumas posições mais sei lá radicais sobre design de interação acho que pode ser uma referência importante e acho que é legal você de repente não só livros mas tem sites muito legais que você pode acessar com referências até para o seu trabalho tem o Smashing Magazine que é um site bem legal que fala sobre boas práticas fala sobre novas técnicas tem o Boxes and Arrows mas se você for se especializar mais para a parte de arquitetura de informação e quer continuar ainda um pouco na parte mais teórica da área eu compraria o livro do Urso Polar Branco que é o mais famoso da área que é Information Architecture que é do Peter Morville que é uma bíblia de todo mundo que entra na área também obrigado obrigado só dá dois recados o primeiro que vai ter às 18 horas aqui uma apresentação sobre Cloud Computing mitos e fatos às 18 horas e que já está aberta a competição de Open Rec quem quiser participar tem 24 horas até as 3 horas de amanhã valendo um playbook mais duas entradas para Campus Party 2013 a informação tem no site da Campus Party na aba concursos ou tem o bit.ly barra desafio.cp para quem estiver interessado galera vale a pena para quem estiver interessado